Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o dia 25 de dezembro de 2019, lá na casa dos meus pais, no Mato Grosso. Para quem não me conhece, sou o Sid Clay, eu espero que vocês assistam esse vídeo e inscrevam e dêem o like para me ajudar no canal. Falou, um abraço a todos! Mato Grosso 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 Tadinha? Tomar tatinha? Tomar tatinha? Tomar tatinha? Tomar tatinha? Tomar tatinha?